Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Ian Machado e este é o projeto de extensão Espaço Estadão em Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, iremos falar um pouco sobre a questão da habitação brasileira, que em tempos de pandemia da Covid-19 foi evidenciada como fundamental para a defesa e cuidado da vida. O problema habitacional brasileiro ganha mais importância a partir da metade do século XX. O rápido deslocamento de milhares de brasileiros, principalmente do campo para a cidade, associado ao avanço industrial e adequação das cidades para a circulação de automóveis, fez com que os espaços urbanos passassem até um aumento de população muito grande e sem possibilitar um acesso a serviços e habitações adequados a todos. Com isso, as classes mais pobres iam para as favelas de loteamentos ilegais nas periferias das grandes cidades, vivendo nas mais inadequadas condições. Ao longo desse processo histórico, as cidades continuaram crescendo, levando a maior parte da população a viver nos espaços urbanos com um quadro de fortes desigualdades sociais, principalmente em termos de moradia. Vamos dar alguns exemplos da grave situação habitacional brasileira. Embora o Brasil não faça contagem necessitária sobre o número de pessoas em situação de rua, dados da ficha técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, disponibilizado em 2020, estima-se que mais de 200 mil brasileiros estejam sem um teto para morar. Nessa grave situação, soma-se com outra realidade muito triste e não menos alarmante, de que aproximadamente 8% da população brasileira, 16,8 milhões de pessoas, não possuem água encanada em seu domicílio. Também, 12,8%, 26,8 milhões de pessoas, não possuem domicílios com banheiros e água encanada. E 3% da população brasileira, 16,3 milhões de pessoas, não possuem coleta de lixo em seu domicílio. Em tempos de pandemia, onde o isolamento social é de grande importância, questões como a habitação emergem, uma vez que ter uma casa de qualidade representa ter saúde e segurança para você, sua família e pessoas do seu convívio. Porém, a situação da moradia, para a maior parte da população do país, se agrava com os casos de contaminação. Nesse momento difícil, o número de casos confirmados com a Covid-19 atinge muito mais a bairros e zonas periféricas e pobres da cidade. São nesses territórios onde se encontra maior vulnerabilidade social associada à ausência de infraestruturas. Então, como membro da ONU, o Brasil deveria prover o que diz as Declarações dos Direitos Humanos, em que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. Ao mesmo tempo, e como previsto na Constituição Federal de 1988, moradia é direito de todos os brasileiros. Então, pense bem, a Covid-19 só agrava mais o problema habitacional que já existe. Essas foram algumas de nossas referências. Eu sou Ana Clara e, junto com Ian Machado, realizamos o projeto de extensão Espaço do Cidadão em Natal Rio Grande do Norte, sob a coordenação dos professores Hugo Moraes e Silvio Braz, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o professor Cláudio Castilho, da Universidade Federal do Pernambuco.